Doutor Responde, oferecimento, Instituto de Radiologia Presidente Prudente, Visar e Hospital de Olhos, sua visão levada a sério. Oncocare, há seis anos a nossa maior especialidade é a sua vida. E Laboratório Marlene Speer, pioneirismo e credibilidade desde 1969. E olha só a pergunta, hoje em dia, qual é o método contraceptivo que causa menos efeitos colaterais? Quem responde essa pergunta é o ginecologista Dr. Luiz Francisco. Boa tarde, Dr. Luiz Francisco. Olá, boa tarde, Maíta. Então, em relação aos anticoncepcionais, que nós chamamos de contraceptivos hormonal oral, nós temos a categoria das pílulas combinadas com uma associação de um estrogênio com progestágenos. Essas que têm uma melhor ação para efeito contraceptivo, quando a paciente apresenta a dor de cabeça, que nós chamamos de cefaleia, é um motivo preocupante, sim. Por quê? Porque nós sabemos que os contraceptivos hormonais oral, ele tem uma incidência de trombose, né? O que é trombose? A trombose é quando o sangue coagula dentro do vaso sanguíneo, né? Então, assim, uma mulher quando fica grávida, só fazendo uma comparação, ela tem um, a cada 10 mil pacientes grávidas, 30 pode ter trombose. A cada 10 mil pacientes que tomam contraceptivo hormonal oral combinado, a pior deles, 5 casos de trombose. E o pior, 9 casos de trombose. Então, é muito difícil ter um caso de trombose com contraceptivo hormonal oral, mas hoje no Brasil existe 15 milhões de mulheres tomando pílula. Então, quando a paciente apresenta um quadro de dor de cabeça, de cefaleia, está em bula a contraindicação do uso de contraceptivo hormonal oral. Por quê? Porque ela pode ter um acidente vascular cerebral, que é o AVC, que é o derrame, né? E isso complicaria muito o quadro clínico dela. Então, realmente, se está tendo dor de cabeça, o ideal é parar o contraceptivo hormonal oral à pílula, tá bom? Muito obrigado, Maíta, pelo convite. Obrigada pela participação, doutor Francisco.